Bom dia, Leste e Nordeste, Minas... Sobe o som! Eu quero ouvir... Na hora boa! Na hora do almoço, a hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, você sabe, a partir de agora, Jequichão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada de Minas, do Brasil e do mundo, entretenimento sim! Na pegada do VG, com a assinatura da pioneira TV Leste, que orgulho, que honra fazer parte desse time, eu e você já estamos aqui com a pioneira! Sobe o som! Vem, 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 vem! Não me abandone! Terça-feira, 23 de agosto de 2022, olha o agosto indo embora, esse mês é bitelo, né? Ele não acaba não, mas vai acabar! E o VG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando, se não vejamos, a região do bairro Universitário. Tem aí esse nome, porque está nas proximidades de uma universidade lá, Monier. Aqui é cultura, ali tem Universitário, você vai ver um pedacinho do Santos Dumont 1, tem o Santos Dumont 2, tem o Floresta, é, ué, tem o Porto das Canoas, do outro lado da Linha Ferra, você tem Condomínio Jotter Pérez, oh, 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 braunas, é tudo ali, garoto! Tem também conjunto, se parte A, parte B, lado A, lado B, Sion, em Cardo, e mais pra baixo no comecinho, a terra onde Gabigol é Imperador, bairro São Pedro, e do outro lado Belvedere, adjacência, é audiência que não para, lá no fundo da imagem, sabe o que está lá no fundo? A 259, é, a direita da sua imagem, sentido mantena, Vitória, a esquerda, vai sair lá da minha casa pra tomar um café, temperatura de 28 graus, umidade relativa do ar, ó, varia entre 31 e 95%, é, não tem informação de chuva, nem de nada, graças a Deus, nessa edição você vai ver, vem comigo, Polícia Civil divulga resultado de operação que terminou com seis prisões e bens bloqueados, isso foi em Ponte Nova, a gente vai repercutir aqui, no Vale do Jequitonha, mãe pede que filho devolva o objeto furtado, e sabe o que aconteceu? A mãe foi ameaçada, adolescente detido, suspeito de assaltar a empresa que já trabalhou, né, no Vale do Asso, já trabalhou na empresa e voltou e assaltou, pros credo. E as notícias não param por aí, tem esporte no BG, série A, série B, a gente vai falando aqui, né, dos times de Minas, fala um pouquinho também de Corinthians, porque o meu diretor é corintiano, né? E entretenimento tem também no BG com sua participação no WhatsApp 991 11 14 43, onde eu espero ansiosamente a sua mensagem para ser exibida aqui no telão do BG, né? É o presidente falou, comprei um telão grandão pra você mostrar a mensagem do telespectador. Muito obrigado TV Leste, obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook, manda o link pra família aí, e muito obrigado a você que nos segue no Instagram, no novo Instagram, tem o arroba TV Leste OF, tem o meu também, o pessoal Nicomécio Felício, não me abandone, o balaio tá cheio, como diz o diretor.